E tamo de volta com mais The Banner Saga. Vamos lá, vamos continuar. Por fim, você chega a Boys Guard, onde as muralhas se estendem por milhas em... Eita, dei um arroto aqui, desculpa, galera. Por milhas em ambas as direções, e estão literalmente repletas de corpos de dreads. Farce e homens. Perdoe a bagunça, grita uma voz acima dos portões. Olhando para cima, você espia um VAR impressionante, com o rosto envolto em cabelo preto, emaciado. Um movimento nos portões chama sua atenção. Os dreads continuam batendo nos portões, tentando quebrá-los. Me deixem entrar, você grita. Sigbjorn abre caminho. Isso nunca vai acabar, diz ele antes de gritar. Abra, Bolverk. Eles me tiraram de Reynvik. Você ouve uma gargalhada ecoando no vento enquanto as portas rangem. Uma dúzia de homens armados, liderados pelo VAR imenso, matam os dreads e arrastam você para a cidade. Caramba, hein? Talvez te interesse saber que eles trouxeram um Mander. Olha o tamanho do maluco, velho. Você não saiu para conseguir um Mander. Onde está o Hidromel? Sigbjorn encolhe os ombros. Acho que o Mander irá fazê-lo. Ou conseguiremos uma chance agora, ou estamos completamente arruinadas. Sou o Hulk. Viajamos de longe de Skogger. Você é o responsável por esse lugar? A cargo do governador, suponho. Ouça. Se tiver alguma coisa para me dizer, me fala agora. Caso contrário, você está por sua conta. Galera, quem estiver chegando no vídeo, comenta, dá like, se inscreve. Aquele ritual de sempre. Hypa o vídeo se estiver pelo celular. Não me interessa aonde você vai, mas se causar problemas, provavelmente me verá novamente. E não será apenas para conversar. Mander, venha. Nós vamos visitar o governador. Bolverk e Sigbjorn partem com Avent. E seguem de bom grado, dizendo está bem. Vem igual a Frostbjorn de novo. Isso não se assemelha em nada a Frostbjorn. Quem provavelmente está liderando os Ravens é aquele que está vestido com pele de urso. Ravens? Isso é bom ou mal? Isso depende de para quem eles estão trabalhando. Esperemos que seja mesmo o governador e não alguém tentando ficar no lugar dele. É melhor esperarmos novidades de Avent se ele voltar. Não estou nada preocupado com o Avent. Na verdade, estou preocupado com o exército de refugiados que trouxemos. E que não pertencem a esse lugar. Você deve estar certo. Nunca ninguém abriu a boca para falar coisa boa sobre Bolsgard. Então, e agora? Devíamos checar as docas e ver quais as nossas opções. No caso de precisarmos partir rapidamente. Quando viemos, você reparou nos guardas da cidade? Quais guardas? Tenho a sensação de que os Ravens são tudo o que resta a eles. Aconteceu algo grave. E quando o Belovar chegar aqui, ele vai caminhar por esse lugar sem sequer perder o passo. Vamos manter segredo por agora. Então, as tocas. Heróis, tocas, mercado. Mapa. A gente está onde no mapa? Deve estar no final do mapa, né? Vamos ver. Faz um tempo que eu não vejo o final. Ah, a gente está aqui. Wayyard Lake. Tem um lago aqui. Provavelmente esse lago desce a gente para cá. É... Boasgard. Uma cidade bagunçada, velha e caduca. Incapaz de decidir se quer lhe vender algo ou roubar tudo o que possui. Enquanto Ormsdarls logo se tornou um importante centro comercial, a cidade gêmea de Boasgard tornou-se um lugar onde se comprar coisas que ninguém ousaria anunciar. Onde se compra coisas, no caso. Ela é, em grande parte, sustentada pelos valiosos artigos colhidos em Reynvik e Tisdell e assolada pela enorme desigualdade entre a opulência e a miséria. Ok. Lago Perdido. O Lago Perdido manteve-se mais ou menos preservado desde que a população de Boasgard esgotou os recursos da voz profunda. Embora tal preservação se deva aos moradores de Aros, que logo tomaram o local para si e passaram a defendê-lo. Ok. Então estamos em Boasgard. Eu pensei que a gente fosse mais pra cima, mas os Dredges tomaram todo o norte. Ok. Uma cidade bem grandinha, né? Relativamente grande. Tem guerreiros aqui. Dredges do lado de fora, aparentemente. Tentando entrar nas muralhas. Tem muralhas bem altas, hein? Mas os Dredges vão entrar eventualmente, cara. Não adianta. Deixa eu ver aqui. Não tem como descansar. Não tem o botão Rest. Deixa eu ver. A cerveja joga para trás com ataques que possuem um 3 de força. Caramba, é uma breja. Colocar a breja nele. Botar isso aqui na menina. Isso aqui... Recupera o descans... Olha! Tem um pessoal bom aqui. Talvez eu devesse upar essa mulher. Ela vai ser muito útil mais pra frente. Vou ficar de olho nela. Talvez ela seja boa porque ela tem um ator do ar, galera. Eu me lembro de abusar do ator do ar dessa personagem aqui. Vou dar uma olhada depois e ver se vale a pena. O Eggio com certeza tem que upar com a gente. Ele precisa pegar nível 4. Vamos ver isso daqui a pouco. Vamos vir no mercado. Olha, a gente não vai andar, né? Então eu não vou comprar suprimento, não. Vamos lá. Quando você vai às docas, seu coração fica apertado. Não existe um único dracar para ver. Além de destroços, corpos flutuam na água. Edifícios estão desfeitos e vedados. O que está acontecendo aqui? Murmura Alete. Foram todos embora, diz Eivind. Aproximando-se. Vejo que você pensou como eu. Eivind, você está bem? Estou bem. Não era mentira. O governador está aqui. Ele está se escondendo. Por quê? Desde que os dreads apareceram, todo mundo que tinha um navio e pelo menos um pouco de inteligência partiu. As pessoas não podem ir embora a pé. A comida está escassa. Os mercados estão vazios. Pós-guard é um barril de pólvora. Prestes a estourar. Então o governador está pagando aos Ravens para o protegerem de seu próprio povo. E mantenham a paz. E mantenham a paz. Toda vez que alguém se rebela, é um verdadeiro massacre. Onde será que isso nos leva? Eu lhe prometi, em Aberhang, a proteção do Mender. Ele não me parece muito popular aqui. Eles começarão a demolir esse lugar para construir novos dracarys. Para chegar na capital, nós podemos navegar por outro rio. Ormissa. Deixando outra cidade perfeita para trás. Quanto tempo levará para construir novos barcos? Espere. O que há com as pessoas que estão vivendo em Borsgard? Foi o melhor que consegui fazer, Alete. Ele achou que poderia levar um mês. Normalmente não se constroem navios com restos de madeira. Assim que as pessoas perceberem o que está acontecendo, começaram a surgir motins nas ruas. Um mês? Por que se preocupar? Belovere estará aqui dentro de uma semana, se não antes. Estou aberto a sugestões. Malditos deuses! Será que isso jamais chegará ao fim? Iver grita de frustração, deixando você nas tocas. Antes de ir atrás dele, Alete olha para você com preocupação. Eivind. O que fazemos em relação ao Belovere? Eivind não diz nada por um momento. Não sei. Caralho! Então só quem sabe é aquela mulher que não apareceu, a tal de Juno. Vamos falar com o Iverne aqui. Você encontra a Iverne nas muralhas da cidade, olhando para os campos lá fora. Os dreads estão mantendo a certa distância, mas continuam se reunindo. Estou bem, Hulk. Iverne interrompe antes de você poder dizer qualquer coisa. Você sabe que ele já passou por coisa pior. Sinto que merecemos um descanso de vez em quando. Se você quiser continuar vivo, temos de estar preparados. O que você tinha em mente? Em primeiro lugar, os membros de nosso clã precisam de um lugar para ficar. Nas ruas eles serão despedaçados. Aqui estarei atento aos dreads. Será o fim se eles atravessarem essas muralhas. Então temos de mantê-los sob controle. Seria grato se tivesse uma ajuda com isso. Precisamos saber quem está controlando o quê e garantir a nossa parte. A comida está começando a acabar. E quando eles começarem a construir aqueles barcos, nós teremos de manter as pessoas afastadas. Que inferno. Farei o que conseguir. Olha. Iverne interrompe antes de você. Eu vou deixar o velho encarregado de liderar os guerreiros. Eu vou encontrar um lugar seguro para a caravana. Todos os membros da caravana se espalham nas ruas onde estão atraindo atenção. Podemos procurar uma casa pública, sugere a Letty. Como Frostwell, você imagina se fizer um acampamento ao ar livre e conseguiria. Pelo menos manter todos juntos. Com pessoas fugindo da cidade recentemente, devem existir casas abandonadas que você poderia ocupar. Olha. Vou procurar casas abandonadas. É a melhor coisa que a gente faz. Com todas as pessoas que fugiram de Boasgard, quando os dreads chegaram, você imagina que devem existir algumas casas abandonadas. Com certeza encontrarão algumas. O que ajudará as pessoas a ficarem protegidas do clima. Mas eles temem pela segurança. Uma casa repleta de mulheres e crianças certamente irá chamar atenção. Atribuir líderes a cada uma das casas. Eu não posso estar sempre aqui, diz você as pessoas que viajaram com você. Contra tudo e contra todos. Você ajuda a colocar as pessoas encarregadas na proteção das casas e distribuir armas a elas. Com sorte será suficiente. Olha. Beleza, passou um dia. Eu estou perdendo gente. Caralho. Vamos vir aqui. Nossa, está aumentando o número de dreads, galera. Olha isso aqui. O número de dreads na muralha está aumentando. Eu estou perdendo o combatente, cara. A Iver aponta para os dreads ao longo da muralha. Existem ainda mais. Eles estão ficando mais corajosos, ele diz. Perdendo um número considerável de combatentes desde ontem. Precisamos de vossa ajuda. Se não existir ninguém para proteger as muralhas. Um dos membros do clã da sua caravana encontra você. Apenas queria dizer a você que as coisas estão indo bem. As pessoas que ficaram no comando estão realizando um bom trabalho. Inclusive impediram alguns saqueadores e expulsaram eles com um pequeno aviso. Para que mais ninguém viesse depois deles. Juro que viu algum deles sorrindo. Ele parte deixando você para se preocupar com outra coisa. Ok. Mas eu preciso de gente. Juntar-se a Iver na proteção da muralha. Temos sido um pouco mais agressivos ultimamente, a Iver diz. Os números deles estão aumentando e eles não vão nos levar a sério. A menos que matemos dois deles. Para cada um de nós que morrer. Vamos lá. Porradaria. Eu tenho ponto. Vamos lá. Pronto. Coloquei ponto no personagem mais importante aqui. Vamos lá. Confirma. Isso aqui está nível dois. Perfeito. Vamos lá, Aegir. Eu acho que eu vou tirar você, Rogun. Eu vou colocar a Oddlyce. Para ela poder ganhar uns pontinhos de dano contra os inimigos. Acho que é a melhor coisa que a gente faz aqui. O Rogun usa o que? Crítico. Ok. Eu vou jogar safe. Então faz sentido eu trazer a Oddlyce. Seria a nossa arqueira. Eu não vou upar aquela outra menina arqueira, não. A Oddlyce é mil vezes melhor. Pelo que eu... Vamos vir aqui. Vamos começar desse lado aqui. Tem menos inimigo desse lado aqui do que do outro. Vamos lá. Primeiro que ataca está ali. Olha, eu não queria ter que ruxar para atacar esse inimigo aqui, cara. Mas eu vou ter que ruxar. Vamos vir aqui. Esse lado aqui. Dá um ataque. Vamos dar um super ataque nele, vai. Vai perder vida para cacete esse cara aqui. Metade do dano dele já foi embora. Vamos vir aqui com o gigantão. Eu não vou me aproximar muito porque tem dois fortões ali que dão porrada... Dão porrada pesada, né? Se aproxima aqui para a menina. E para cá. Vem aqui. Pronto. Vamos devagar aqui para não se ferrar. Por enquanto não vou usar nada. Eu quero primeiro focar o grandão. O grandão vem até aqui. Acho que eu posso vir até... Ele vai até ali. Não sei se ele bate no diagonal. O grandão vem até aqui. Não vem até aqui. Eu posso bater nesse grandão aqui. Vamos lá. Nossa, tirou o quarto de armadura do maluco. Pera. Ué, tirou a armadura de quem? Deixa eu ver. Deixa eu ver esse grandão aqui. Eu posso finalizar esse aqui com o grandão aqui. Vamos lá. Morreu. Ah, tá bugado aqui, ó. A armadura desse cara aqui tá bugada. Não tá aparecendo a quantidade de armadura que ele perdeu. Beleza, esse aqui perdeu menos quatro. Ah, eu posso vir aqui e recuperar a armadura desse cara aqui. Pronto. Pelo menos ele não vai apanhar. Vem pra cá. Usa isso aqui. Eu sabia que ele ia bater no outro ali. Era meio óbvio que ele ia bater nesse grandão aqui. Vamos tirar a armadura desse cara aqui. Vai apanhar pra cacete esse maluco aqui. Vamos tirar a vida desse maluco aqui. Vai embora. Esse aqui vai... Nossa, cara. O Ivern vai morrer aqui, não vai? Aquele ali vai andar, vai bater. Depois aquele ali vai bater em mim. Eu vou morrer aqui. Nove, nove. Dezoito. Nossa senhora, cara. Vem pra cá. Eu acho que o Ivern vai morrer. Tenho quase certeza. Nossa. Caralho. Não pude fazer absolutamente nada enquanto é isso. Ele tomou a surra ali e é isso aí, tá ligado? O que é legal que eu... Oh, meu Deus do céu. Eu pensei que ele fosse passar. Beleza. Agora eu tô meio que fodido aqui. Vamos embriagar. Vamos tacar raio aqui. Nossa, só pegou em um, cara. Deixa eu ver. Deixa eu ficar na frente das meninas aqui. Agora fodeu, porque ele vai acertar todo mundo, pelo que eu tô vendo. Esses dois aqui vão matar elas. Cara, o Ivern tomar dano é sacanagem. Vamos lá. Vai tomar porrada. Pronto. Diminuiu o dano do desgraçado. Aí... Esse aqui vai bater na gente agora. Não vou deixar, não. Vamos matar ele. Olha. Vamos vim pra cá agora. Não tem como recuperar a armadura do próprio personagem aqui. Ele só pode recuperar a armadura dos outros. Vamos lá. Eu não queria que esse bicho viesse aqui e acabasse com a gente. Então eu vou bater nesse daqui. Ah. Ele foi pra... Opa. Ele deu um dano em área. Eu vou dar... Eu vou dar... Peraí, peraí. Vem pra cá, Otlis. Ó. Se você vier cá pra frente, você vai tomar um stun. Eu tinha me esquecido quão boa ela era. Esses atordoamentos aqui. Vamos dar porrada aqui. Toma, nojento. Caramba, explodiu ali. Vamos mirar aqui. Acho que ia matar os dois. Não, matar um só. Caraca, matou ninguém? Peraí, vamos lá. Raio. Correndo. Eu quero matar ele com a Otlis pra ela lutar de nível. Ah, coitada. Pronto. Mata ele, Otlis. Dá pra tirar daqui, não? Agora dá. Aê. O Ivan caiu do chão sem querer. Porque ele ficou cercado pelos dois caras com um porretão. Foi um vacilo muito, muito grande, meu. Tomara que ele não morra, cara. Oito de reputação. Vai dar pra upar um boneco, eu acho. Ou não vai... É, vai dar pra upar um boneco. Ah, vamos ver aqui em Heroes. É, o Ivan tá com três dias feridos. Ok. Eu... Queria upar ela. A filha, mas não vai rolar. Vamos upar a Otlis. Pra ela... A habilidade dela agora... Caraca, dá pra promover ela mais uma vez? Tá tudo bem. A habilidade dela tá nível um agora. Ué, não dá pra upar. Ah, pra upar tem que ter 10, mano. Eu tô viajando. Então, vamos lá. Provavelmente vai ter mais alguma luta aqui. Os dreads já estão se espalhando pelo... Olha isso aqui, velho. Tá tudo preto aqui agora. Olha aqui. Tem dread na montanha, velho. Aqui. Você tá maluco, velho. Isso é ruim, diz a Yvind, enquanto o Iver aponta para o campo de batalha. Como se já não estivéssemos atolados de dreads, apareceu um Stonesinger. Se não cuidarmos disso, essa muralha cairá no fim do dia. Vai. Há um motim nas docas. A Letty corre em sua direção sem fôlego. Eles estão tentando destruir os barcos. Quando você a acalma, ela diz que os Ravens estão presentes. Mas está preocupada que as coisas fiquem fora de controle. E... Investigar o motim. Quando você chega às docas, é o pandemônio. Poucas pessoas trabalham nos navios, agora que os Ravens olham os corpos de pessoas. Enquanto a imensa multidão está extremamente furiosa. O machado de Bolverg está repleto de sangue. O que aconteceu, você grita. Abrindo o caminho entre os desordeiros. O que você pensava que ia acontecer? Responde calmamente, Bolverg. Não foi preciso muito tempo para eles perceberem que estávamos construindo navios debaixo do seu nariz. E eles não poderiam ter nenhum. Você vai ajudar ou ficar aí parado? Maluco. Maluco. Eu vou lutar junto com os caras, velho. Você levanta seu machado e junta seus Ravens. Empurrando as pessoas de volta. Usando somente força letal quando é necessário. Eles finalmente desistem e se dispersam. Passados o que parece ser dias. Demorou mais tempo do que o normal, diz Bolverg. Provavelmente não tentarão de novo. Não tão cedo assim. Você parte com a sensação de que acabou de massacrar um exército, meu amigo. Nossa. Olha isso aqui. Não temos mais combatentes. Acabou. Acabou. Seja lá o que for, acabou. Nós não temos mais combatentes, cara. E agora? Vamos falar com o Ivern aqui. Essa manhã, Ivern diz, eu vim. Belverg está aqui com as perdas que sofremos. Tenho certeza que não irá demorar muito. Avin se inclina silenciosamente sobre o seu cajado. Você pensa sobre o que fazer agora. Sabendo que qualquer uma dessas tarefas iria tomar um dia. Deixar Kroon encarregado de liderar os guerreiros. Kroon, você grita. Chamando o líder da guerra. Essa é sua especialidade. Você está pronto? Kroon está bastante satisfeito por ficar no comando. Dando a Ivern um descanso entre os combates. Ele passa o resto do dia te mostrando as complexas estratégias de guerra que ajudam a redução de perdas. Mas já morreu gente, cara. Eu não tenho mais gente. Vamos vir aqui no Ivern de novo. Ivern, você começa. Será possível aguentar? Ivern parece não dormir há dias. Perdemos muitos combatentes, murmura ele. O peso da situação é esmagador. Pois bem. Depois, bem lá longe, você ouve uma corneta. Os dreads não usam cornetas. Você se lembra? Ivern aparece do seu lado assim que uma longa caravana de pessoas surge no horizonte. Com dreads virados para atacá-las. Quem são? Pergunta você. Não pode ser, diz Ivern. Ele corre para os portões gritando. Você está vendo o estandarte deles? É Racon! Enquanto você pensa em como eles chegaram ali. Os portões são abertos e você corre para o campo abrindo caminho até os dreads. É a caravana do Racon, doido. Os gigantes. Vamos tirar a Odlith, que ela já upou. Vamos colocar... Deixa eu ver... O Gnuff. O nosso espadachim. Eu acho que dá para ir com o querido... O querido aqui. O Gnuff tem chance de... Ah, o Gnuff tem resistência de força, né? Não sei o que seria bom. Vamos com esse grupo aqui mesmo, né? É o melhor grupo que tem. Eu só preciso... Nó! Eu só preciso tomar cuidado com os bichos aqui, né? Cara, olha a quantidade de bicho, velho. Vem para cá você. Vem para cá você. Esse cara está ferido, né? Então vem para cá. Fica aqui atrás. Esse cara anda para um cacete. Pelo que eu estou vendo. Eu poderia ferir aquele ali. Esse aqui não consegue me atacar. Ninguém consegue me atacar aqui. Vamos vir aqui para frente. Espera esse aqui. E os de longo alcance são os piores aqui, né? Esse grandão é um dos piores também. Mas os de longo alcance vão dar um problema fodido. Vamos vir para trás com o Ivern? Eu quero muito lutar aqui atrás. Ali na frente vai ser ruim para mim. Vai ser muito ruim para mim. Deixa eu ver. Esse aqui vai andar até aqui. Vai acabar com a gente, cara. Vai ficar com a menina. Oxê. Deixa eu ver aqui. Talvez não dê para acertar ninguém aqui. Talvez dê para acertar esses caras aqui. Vamos ver. Dá para acertar esse grandão aqui. Será que ele acerta os de trás? Eu duvido. Nossa. Matou os de trás ainda. Ótimo. Eu não me lembrava que ele acertava os de trás assim. Vamos vir aqui na frente com o rapaz aqui. Eu vou ativar isso aqui nível 1. Não vou ativar nível 2 porque não tem nenhum bicho fortão ali. Nossa. Ele chegou. Mas ele não dá dano. Gunulf. Vem aqui. Gunulf. Precisamos ser... Feitura e a vida dele. Beleza. Resistiu. Cinco de dano. Vamos lá. Vamos acertar esses caras aqui. Para não apanhar. Esse aqui está fraquinho. Esse aqui está com oito de armadura. Ele é forte. Vamos vir aqui. Esse cara vai andar para cima? Esse cara não vai. Vamos para cá. Andar até aqui para tampar a passagem aqui. Se alguém quiser passar pelo meio, não vai conseguir. Deixa eu ver. A menina está aqui. Mais para frente aqui. Vamos tirar a armadura do desgraçado. só um pouquinho para o Gunulf finalizar ele no próximo turno. O nosso Mander. Esse bicho consegue ir atrás de mim. Talvez eu tenha que finalizar ele. Alguém aqui. Não preciso dar armadura para ninguém. Será que eu preciso usar mais um de força aqui? Eu vou bater normal. Não vou usar mais nada. Vai dar uns três de dano. É, deu dois. Está bom. Está fraco ele. Ele não vai dar mais dano na gente. O Eggio de novo usa aqui a defesa. Só que agora usa a defesa total. Para não apanhar para aquele grandão ali. Eu já posso matar isso aqui. O Gunulf. Morre. Perfeito. Nossa, bateu no de trás. Ok. Não tem problema não. No problem. Vamos vir para cá. Ah, vamos vir para cá. É, tem que quebrar a armadura dele. Vamos lá. Beleza, bateu no da frente. É tudo isso que a gente quer. Bate no da frente aí, otário. Deixa eu tirar a vida desse aqui. Enfraquece ele. Pronto, não vai dar dano na gente. Esse aqui está com oito. Esse aqui está com três. Beleza, a gente enfraqueceu metade deles aqui. Ele enfraqueceu. Deixa eu ver. Eu acho que eu consigo matar esse daqui. Vamos lá. Adios. Dez. Perdi sua armadura. Vamos levantar um por um aqui. Um por um os inimigos vão caindo. Espera aí. Vamos dar um choque aqui que vai pegar nos outros. Vamos ver. Beleza, pegou nos dois. Perfeito. Aqui atrás eu não sei o que fazer. Eu vou continuar parado aqui. Continuar parado aqui é a melhor coisa que a gente faz. Não pode arriscar, não. Vamos vir aqui finalizar esse cara aqui. Adeus, man. Porra, bateu no de trás. Beleza, não tem problema não. Se eu conseguir dar... Não, não tem como dar três de dano aqui, não. Vamos quebrar a armadura. Rapaz, sem quebrar a armadura do de trás, né? Não, vamos quebrar a armadura daquele ali, ó. Para ele apanhar mais. Porque aquele ali é perigoso. Vamos finalizar isso aqui com o Ivern. Adeus. Morreu, foi promovido. Ai, matou. Nossa, cara. Por isso tem que enfraquecer o filho da mãe, cara. Olha o tanto de dano que o cara dá. Nossa senhora, cara. Se não enfraquecer esses caras, a gente vai morrer aqui. Vamos vir aqui. Armadura para ela. Não, não. Não, não, não. É porrada mesmo. Armadura não. Armadura não vai ajudar. Espera aí, se eu der choque aqui. E agora, mano? Se eu der choque aqui, eu acerto o Egg. Vamos dar choque no grandão ali. Mesmo eu acertando o Egg, não tem problema não. Eu tenho mais armadura do que ele vai ter de dano. Caraca, o Egg não tomou dano. Ele resistiu. Vamos ver aqui. Pronto. Nove. Eu tenho mais armadura do que ele tem de dano. Se fudeu. Aquele ali em cima vai matar alguém aqui. Vamos ficar de olho. Adeus, meu amigo. Ah, ele foi atrás do Egg ali. Ok. Menos mal. Vamos vir aqui. Cinquenta por cento. Isso é muito pouco, cara. Vai dar pra algum arqueiro matar ele aqui, não vai? O Ivern, eu não sei se vale a pena. Vamos pra cá. Vamos finalizar, vai. Eu queria matar ele com alguma arqueira. Provavelmente a Alete. Setenta por cento. Não, vamos tirar toda a armadura dele. O nosso Mander. Dá pra tirar a vida boa dele aqui. Vamos lá. Ainda tem pontinhos pra usar. E um. Toma raio, trouxa. Vamos lá. Três. Um. Vamos tirar dois, vai. O Grunuf não vai acertar ele, porque ele tá preso aqui. O Grunuf foi um ótimo personagem, queria. Ele tem pouco dano. Eu vou usar a marca do caçador aqui. Vamos lá. Pronto, morreu. Acabou. Eu acho que a gente opou os personagens que queríamos. Mesmo não tendo upado todo mundo. O Ivan recebeu promoção. E a reputação subiu. É isso que importa. Ninguém se machucou. Juno. Não tinha certeza se voltaria a te ver, Avin. Ela sorri e depois o abraça. Avin está completamente espantado. Como se não acreditasse que ela é real. Me perdoe. Não consegui ir até Sigron. Tive problemas. Chamar de problema é pegar leve. Existe um desfiladeiro de uma milha de distância separando o mundo em dois nessas duas colinas. Não consegui encontrar um lugar para atravessar. Pior. Os dreads estão praticamente saindo de lá como se fosse sangue de uma veia. Eles já não vêm do norte mais. Eles estão por toda parte. Nós reparamos. Fico contente por ver que você sobreviveu, Inva. Mas acredito que outras pessoas não ficarão. Racon fica quieto e depois segue na direção de Juno. De algum modo, ela atravessou. Encontrei ela desmaiada pela segunda vez. Desde que deixou o strand. Precisamos de todos os machadeiros que conseguimos reunir agora. Belover está aqui. Malditos sejam os deuses. Achei que estava livre desse perigo. Vou negociar com Belover. Vamos. Não há necessidade de ficarmos aqui provocando. Negociar com Belover? Negociar? Mano, o bicho... A caravana de Racon entra na cidade. Combatendo ondas de dreads. Para seu alívio, centenas de guerreiros hábeids estão agora em segurança em Boasgard. Ah, olha só. Racon se junta a você com seu guarda-coça pessoal, Mok, atrás dele. O príncipe Ludin e seu séquito, que está no reboque. Apesar de não parecerem satisfeitos por estarem ali. Tenho uma última viagem para fazer. Preciso que venha comigo. Ela diz, apontando para você. Me perdoe, Eivind. Você vai ter que esperar por mim uma última vez. Não deixe a cidade cair antes de eu regressar. Eivind consegue, com muito esforço, se conter. Ela se vira para você. Luke, venha comigo. Regressaremos em dois dias. Talvez menos, se você for tão rápido quanto parece. Conte a quem precisar saber. Ahn... Ok... Onde e por quê? Não muito longe, Juno diz. Ela para. Por um momento, algo muda em sua visão. Sei que é difícil, diz ela. A voz dela enche sua cabeça. E você já passou por muita coisa. Enquanto ela fala, o resto do mundo desaparece. Mas precisamos de você. Você não consegue encontrar palavras para argumentar. Ela me... Ela manipulou a minha mente? Só tem eu e ela aqui? Maluco! Olha os dreads! Você não se lembra de sair da cidade. Mas aqui está você. Explorando com Juno. Vocês estariam sozinhos se não fosse pela centena de dreads. Todos virados para uma enorme pedra. Você está arrepiado. Caralho! Olha isso, doido! Que isso? Estamos na Pedra Sagrada de Straves. Você olha nervoso ao redor, mas os dreads não parecem tê-la ouvido. Tudo bem, você pode falar calmamente. É aqui que você vai me sacrificar? Juno sorri. O que poderia ter sido algo profundamente estranho. Parece sincero. Não, os dreads não conseguem nos ver. Para ser mais exato, eles conseguem nos ver. Mas eu os convenci de ficarem tranquilos. Mas compreendo sua apreensão. Juno aguarda sua resposta. Olha, quem é você, Juno? Quem me dera ter tempo de uma apresentação adequada? Meu nome é Juno. Estou no conselho dos Manders. Você conheceu Avent, meu aprendiz. Como você vai fazer essas coisas? Controlando mentes? Pensei que Manders construíam coisas e curavam feridas. Você está certo. Os Manders fazem essas coisas. Alguns de nós continuam praticando os ensinamentos dados. Nas primeiras criações da Loon Mother. As pessoas os chamam de Valkas. Acho que sou a única pessoa que consegue influenciar a mente de outra. Então por que não controlamos Belovere? Adquiri o talento de curar mentes, não de controlá-las. Apesar de alguns Valkas não acreditarem nisso. Controlar Belovere é a diferença entre convencer uma criança a ficar sentada quieta. E dizer a um urso esfomeado que deixe de ter fome. A verdade é que nós raramente conseguimos vencer os Sandras. A nossa vantagem é que nós conseguiremos treinar mais Valkas. É também nosso ponto fraco. Os Valkas morrem e perdem seu conhecimento. Enquanto os Sandras simplesmente envelhecem e ficam mais poderosos. Belovere é imortal. E não posso influenciá-lo até um certo ponto. Então como paramos? O Deus dos Segredos vai desempenhar seu papel. Tal como você. O que nós estamos fazendo aqui? Você conhece o Deus Straves. Mesmo entre os que viveram suas vidas inteiras em Boasgard, poucos sabem que essa pedra existe. Apesar de Dengler lidar com fortunas, Straves ensinou aos homens o valor de negociar de uma forma diferente. Ele mostrou a eles que isso tem consequências. Dois lados da mesma moeda. Está vendo a prata na pedra? As tempestades daqui gastaram a pedra, mas o metal permanece. Precisamos de um pedaço dessa prata. O Deus Straves está envolto em imagens de armas de prata. Os mitos contam que ele comercializou essas armas com os deuses. E eles os usaram para se matar. Os que procuram a pedra os chamam de Deus do Comércio. Os Mendes os chamam de Deus dos Segredos. Ele foi em ambas as coisas. Juno aguarda pacientemente por sua resposta. Por que estamos cercados por Dredges? Parece que foram desenhados na Pedra Sagrada. Existem muitas coisas que não sabemos sobre Straves. Talvez o vejam como um patrono. Ou talvez seja uma atração que eles não consigam explicar. Straves tem algo a ver com a serpente em Ennatof. Que coisa era aquela? Não posso dizer. Não pode? Tenho minhas suspeitas. Mas até eu passe algum tempo nas bibliotecas dos Mendes... Até que eu passe algum tempo na biblioteca dos Mendes é imprudente especular. Apesar de todo o nosso conhecimento, parece que sempre sabemos pouco. Imagine como nós o sentimos. Pelo contrário. Quanto menos pessoas souberem, mais certo eles tendem a estar. Ela tem razão, né? Por que você me trouxe? Porque você não levou o Eivind ou o Hakon. Você nem me conhece. Me perdoe por colocar você em perigo. Enquanto estamos longe, Eivind deve evitar que Borsgaard caia. E se algo der errado aqui, preciso ter certeza de que um de nós sobreviverá. Quando cheguei a Borsgaard, vi os pensamentos de cada um aqui. Você era o único que eu sabia que ia voltar. O que você quer dizer? Você encontrará seu caminho até Alete, seja ele qual for. Juno a... Cara, vamos fazer o que é necessário aqui e partir. É verdade. Você precisará deslocar um punhado do metal, pelo menos. Iremos forjar uma flecha para matar a Belover. Espere. Depois de tudo que você me disse... Construir uma flecha mágica para disparar contra a Belover? É isso? Por que você não fez isso há mais tempo? Porra, não consegui... Não consegui... Pulei sem querer. Não, não é só isso. O que vou te dizer agora não deve ser repetido. A flecha não matará a Belover. Mesmo que atinja o coração fisicamente, ele não tem ponto fraco. Mas isso semeará dúvida na mente dele. Quando isso perfurar, vou ajudá-lo a acreditar que ele está morrendo. Vocês o convencerão disso com espadas e machados. Todo mundo que lutar do seu lado deve acreditar que é verdade. Você vai fazer com que ele pense que está morto? Isso é insano. Não é mesmo possível matá-lo? Não. Algum dia ele acordará e perceberá que não está morto. Imagino que ele ficará bem zangado. Primeiro, precisamos conseguir a flecha. Foque na tarefa que tem em mãos. Ela olha conscientemente para a Pedra Sagrada, esperando que você comece a subir. Hulk, não sei como os Dreads vão reagir quando você fizer isso. E atrás de nós existe uma queda repentina. Por isso, tome cuidado. Caraca, o Belover é imortal, bicho. O Belover é imortal, bicho? Que isso? Eu pulei o diálogo sem querer. Espero que não seja importante. Caraca, o Belover é imortal. Aproximando-se da parte posterior da pedra, você sobe procurando por uma parte solta do Veio de Prata. Mesmo sem olhar para os Dreads, você consegue sentir cada rosto sinistro olhando para você de perto. Somente impedidos por influência de Juno. Você sente o pânico correndo pelo seu sangue. Subir até um lugar onde poderá ser mais fácil remover. Enquanto sobe, você não consegue evitar os olhares dos Dreads alinhados perante a Pedra Sagrada. Que nem a Douradora esperante um ídolo. Uma mera olhada quase imobiliza você. Suas mãos repousam em um pedaço de pedra que sai facilmente. Os Dreads não conseguem reagir. Melhor não desafiar a sorte e descer. Você agilmente desce até onde Juno está esperando. Bom trabalho, ela diz. Enquanto você solta passando... As cabeças deles viram-se em unísono, seguindo o medo persistente e o tremor em suas mãos não diminuem durante horas. Pedra Sagrada. Conseguimos! Caralho! Você se aproxima novamente dos portões de Boasgard. Aliviado por ainda vê-los de pé. Cara, tem muito Dread. Parece que levaram uma surra enquanto você esteve ausente. Alete corre para seu lado e lança os braços à sua volta quando você passa pelos portões. Juno sorri quando se junta a você e diz... Aproveite esse tempo com sua filha. Encontre um ferreiro que consiga conceber a flecha com aquela prata. Tenho outras coisas para fazer, mas me encontre na muralha quando terminar. Meu amigo, olha essa porra. Olha aqui. Olha a quantidade de Dread. Olha lá embaixo. Caralho! Olha o portão. Cacete! Será que todos os guerreiros estão aqui? Os guerreiros do Hakon? Todo mundo que está... Olha a santa! Todo mundo aqui. Bersi, Príncipe Ludin, a Irsa, a Odleith. Quer dizer, já estava aqui, né? Vamos dar um upgrade no Gunnoth ou no Ivern? Vamos dar um upgrade no Ivern. Vamos lá. Porra, 20? 20, cara! Espera aí. Acho que a melhor coisa que eu posso fazer é dar um upgrade na menina, né? Não, ela não precisa estar tão forte assim. Eu acho que o Ivern precisa de upgrade, porque ele é um dos protagonistas, né? Vamos lá. Pronto. Vamos botar dois pontos aqui. Em armadura. Vou meter ponto em armadura. Pronto. GG. Ivern nível 5. Sobrou 16 pontos. Talvez seja bom para... Ou a Odleith. Deixa eu ver. Eu não sei se eu vou estar levando o Gunnoth. Eu acho que eu não vou levar o Gunnoth na luta. Eu vou levar a Odleith. Porque ela tem aquele poder de atordoar. Talvez ela seja bem melhor na luta. Vamos lá. Talvez seja bom pegar isso aqui, mas eu não sei. Usar... Eu vou pegar a vida. Vida e armadura para ela. Vamos lá. Beleza. A Odleith está upada. Está todo mundo upado. Vamos voltar aqui. Agora a gente tem que falar com tal artesão para ele fazer a flecha para nós. Demora algum tempo, mas enfim você encontra alguém disposto a fazer uma flecha para você. Ele olha para você de forma suspeita. Quando você lhe mostra a prata, mas ele balança a cabeça e começa o trabalho. A Letty observa e a lareira do ferreiro reflete seu olhar distante. Falei com o Avin durante muito tempo enquanto você esteve longe. Ele me falou muito sobre Juno. Será que ela é realmente tão poderosa quanto diz? Rapaz, ela é. É. Parece que é mesmo. Talvez seja o máximo de sorte que tivemos até agora. Pai, acho que sei o que vai acontecer agora. Uma flecha. Ela vai obrigar você a disparar sobre Belo Verne, não vai? Eu não tenho certeza disso. Vamos lá. Quem mais irá fazê-lo? Iver? A Letty, eu sei onde quer chegar. Você tem medo que eu morra. Não é como antes. Não podemos fugir dessa vez. Não, não era o que eu... Me deixe fazer isso. O quê? O quê? Por que não? Por que você acha que eu vou me machucar? O que você faz quando o Belo Verne vai diretamente até a pessoa que detém a única coisa que pode destruí-lo? Me deixe falar. Tudo mudou. Skog parece tão distante. Não estou perguntando por ter medo de perder você. Eu não... Eu não tenho medo de mais nada. Me deixe fazer porque você sabe que eu sou a melhor escolha. Tenho mais chances de perfurar a armadura dele. Só temos um disparo. Já não sou mais uma criança. Também não sou só uma menina. Sou sua filha. Eu posso fazer isso. Dessa vez, me deixe decidir o que vai acontecer comigo. Me perdoe, a Letty. Não. Ela contempla a luz da fogueira. Você espera que seus olhos se enchem de lágrimas. Mas isso não acontece. Me prometa. Me prometa que ficaremos juntos. Você se senta ao lado dela até o ferreiro terminar o trabalho. Não vou deixar a menina se arriscar, não. Sai fora. É dever de um pai proteger sua filha. Aí está ele. Juno está no meio de uma discussão animada quando você se aproxima com a flecha em mãos. Resta pouco tempo. Belover sabe que nós estamos aqui. Independentemente de estar esperando que mais de suas tropas cheguem ou simplesmente querendo nos matar de fome primeiro. Isso eu não posso dizer. Mas ele não está esperando um ataque direto. Está de brincadeira. Como vamos fazer isso? Levarei alguns guerreiros para enfrentá-lo. Posso manter escondido um pequeno grupo. O resto de vocês liderará daqui o comando. Com sorte, Belover mandará seus exércitos ao seu encontro. E os Ravens? Eles podem protestar? Eles não o farão. Organizei uma tarefa para eles. Mesmo que você consiga chegar a Belover, que chances você tem de vencê-lo? Nós vimos o que aconteceu em Einarthoff. Aquela coisa não pode ser destruída. Juno mostra a flecha que você porjou a partir da prata da pedra sagrada. Isso fará com que ele sangre como todos nós. Quando ele for ultrapassado, ficará vulnerável. Ela olha para você nos olhos. Só temos uma. Não erre. E só traga realmente as pessoas que você for precisar. Vou precisar de toda a minha concentração para evitar que os outros Dreads nos engulam. Não posso participar da batalha. Ah, Espirro. E se matarmos Belover? Os Dreads vão simplesmente perambular por aí? Sim, é isso que eu penso. Mas não posso dizer isso com certeza. Esse é um plano condenado. Nos ajude a defender esse lugar até terminarmos os barcos. E depois? O que acontece? Belover seguirá todos os nossos passos até Aberhang, onde tenho certeza que mais Sander estão esperando. Agora é hora de falar com quem mais amamos e com a memória de qualquer deus que você goste. Descanse. De manhã matamos um Sander. Maluco? Ai, caralho. Tem como lutar com ele? Caralho. Tamo fudido. Será que tem como comprar um item bom aqui? Ah, chama atenção, força, determinação, armadura. Pods Valen. Eu acho que eu vou usar isso aqui no Egg. Vamos ver aqui. Cadê o Egg? Caralho, vamos lá. O Egg vai vir com certeza. O Egg vai vir com certeza. O Egg vai virar com certeza. E eu acho que a Oddly terá que vir agora, né? Eu acho que nós não precisamos de dois gigantes. Acho que não precisa. Vamos vir aqui. Tira isso daqui, que isso aqui é ruim. Mais armadura. Pods Valen. Pronto, agora tem mais armadura. É a melhor coisa que a gente pode... Vamos ver os itens aqui, né? Essa daqui tá com item de quê? O que esse item dela faz? É uma pena que dá movimento e chama menos atenção. Eu acho que deveria ser um item de dano, o item dela. Sei lá, resistência. Chance de crítico. Ou joga pra trás com ataques que tem cinto de força. Não é bom. Deixa eu ver. Talvez seja o melhor item esse item dela. É a hora, cara. É a hora, doido. Eu pensei em levar o Racon. Porque ele é muito forte. Mas todo mundo aqui tá 5, 5, 4. É melhor levar esses aqui. Caraca, belo ou véia, maluco. Vamos lutar contra o bichão. Tamo fudido, cara. Vamos lá. Você só se lembra de silêncio. Você se levanta em silêncio e vagueia pelas ruas vazias. Na muralha, dois exércitos se encaram quietamente, observando o outro. Seus passos ecoam nas tábuas de madeira à medida que se aproxima de Juno. Ela quebra o silêncio. Está na hora, Juno diz. Reúna seus aliados. Hoje é o fim de uma era e o início de outra. E suas ações decidirão de que lado nós vamos estar. Eu... A gente vai morrer for... A gente vai morrer aqui, cara. Vamos lá. Ivory na frente. Você aqui. Não, você aqui. Vai. Pronto. Vai lá. Vamos lá. Tomara que tenha tudo certo aqui, maluco. Aê, maluco. Olha esse duelo, cara. Vamos lá. Eu não sei se eu começo aqui na frente. Eu acho que o certo seria começar aqui. Tranquilize seu medo e ouça atentamente. Ok, mulher. Esse cara vai vir até aqui ou não? Deixa eu ver. Esse cara pode vir até aqui? Acho que ele pode vir até aqui e me bater. Vamos vir aqui com esse cara aqui. Sem problema. Como é que eu acerto essa flecha? Ah, flecha de prata. Somente possível quando a chance de acertar 100%. Ok. Entendi. Vamos tirar a armadura desse verme aqui pro Wyvern explodir ele. Cara, ele tem 20 e 20 de vida, galera. O bicho é tipo 20 e 20. Ele é muito forte. Vamos bater nesse grandão aqui. Muito cuidado com os arqueiros não serem assassinados no processo. Deixa eu ver. Eu acho que eles vão assassinar um arqueiro meu e o seu demônio. Então eu tenho que fazer o negócio certinho aqui. Vamos causar dano nesse cara aqui. O máximo que a gente puder. Deixar ele com pouquíssima vida. Toma, 11. Vai dar pouquíssimo dano agora. Ele anda pra cá. Esse cara anda pra cá. Esse cara não chega. Esse cara chega. Esse cara não chega. Vamos tampar aqui. Nota. Entre esse lado aqui ninguém vai passar. Aqui na frente eles até podem passar. Mas ali ninguém passa não. Deixa eu ver. Aqui chega. Aqui chega. Aqui chega. Vamos fazer o seguinte. Entra cá você, mulher. Vamos botar uma trap bem aqui. Quem vier aqui vai ser atordoado. Eu só preciso controlar o campo de batalha pra óbvice. Ih, cara. Não era você não que eu queria atordoar, mas obrigado. Deixa eu ver. Vamos tirar esse cara daqui. Ela tá dizendo que basta matar o bello, velho. Óbvio. Que legal. Que legal. Nossa senhora. Ó o grito que ele deu, cara. Vamos vir aqui Sete morreu Esse cara vem pra cá Esse cara vem pra cá Vou jogar bem aqui a flecha Talvez ele passe por aqui Um talvez assim, bem talvez O cara foi lá pro final Esse bicho vai conjurar alguma coisa Mas eu acho que eu posso finalizar ele Vamos vir pra cá Não vou deixar esse cara chamar ninguém Não anda pra cima da trap não, cara Não Caralho Olha o que ele fez com o cara Com o Hulk Ah cara Ele veio diretão aqui, mano Vamos tacar raio nele Se pegar em algum aliado Não é culpa minha, não Não pegou em nenhum inimigo também Por que eu não posso entrar cá? Ah é, agora dá Eu vou empurrar esse inimigo aqui Tchau Sai, velho Ah, mano O que você fez isso? Ah, Oddly Eu não conseguia todo o cara, velho Eu vou ter que tacar isso aqui Será que o Hulk toma Aí fodeu Nossa, aí fodeu de acordo, né Porque eu vou andar aqui Vamos tacar essa flecha aqui Eu tenho que recuar com Nossa, a menina vai apanhar Vai morrer, Alete Já tô vendo essa merda já Ó, recua com o Hulk aqui Dá pra jogar a flecha nele aqui Não tem como nem quebrar a armadura dele, cara A gente não tá nem quebrando a armadura, velho Vamos lá Ele vai matar a Alete O Ivern Caralho, o Ivern Eu não sei como o Ivern não morre agora Eu vou começar a correr pra cá Com a personagem aqui Poderia quebrar a armadura dele Caralho, vai Eu não sei como A gente vai fazer isso aqui, não Vamos ver Não Correu pra cima da flecha, o bicho O Eggio tá Deixa eu ver Eu posso Ele recupera a armadura, a impressão minha? Ele recuperou a armadura, a impressão minha? Vamos quebrar Vamos lá Vou quebrar Não tem mais o que fazer aqui, né? Ah, deixa eu ver Eu acho que não tem o que fazer aqui Ele vai fazer alguma merda agora Que vai... Não tem como, cara, atordoar essa desgraçada Ferrou Ele vai matar quem agora? Ah, matou o Ivern, né? Aí é foda Será que dá pra tirar a flecha nele? Uai, tem que ser 100% Porra Tem que ser 100% de chance Não pode ir O cara tem quebrar toda a armadura do nojento, cara Ah lá, a menina mata ele Ele se precisar Nossa Seja lá quem sobrevive a esse combate aqui Já era o próximo, se tiver Acho que esse combate é o final, né? Não é possível que vai ter outro Eu acho que aqui acaba, né? Beleza, atordoei o cara Com certa armadura do Egg Morrer você não vai, né? Ah, matou o Mander Puta Que merda Aí ferrou Aí já era Aí o negócio já era Aí já era Não tem o que fazer Aí já era, mano Ele recuperou um de armadura Pelo que eu tô vendo Agora dá Foi Nossa Nossa Pegou o cara Acabou? Não acabou Olha o grupo Não, pai Por favor Ajude ele Não Pera aí, cara O grupo tá morto Rápido, criança Acabe com o Belo Ver agora Como assim, velho? Como assim, velho? Como que eu vou acabar com ele? Papai dela acabou de morrer, velho Bicho Tem um Stone Singer ali Vamos pra cá Cara, o pai dela tá ali no meio Todo quebrado, velho O Hulk Ele vai gritar Não, não gritou, não O Hulk tá ali no meio Todo fodido, velho Tem menos inimigo agora Cuidado, ele responderá a qualquer golpe Como assim? O que ele vai fazer? Ele vai revidar? Se ele tomar um golpe Ele vai revidar Deixa eu ver Tira a armadura Melhor coisa que a gente faz aqui Ficar inventando, não Essa mulher que pode matar aqui? Pode Aquele Stone Singer Vai entrar tudo Vai deixar os outros com doença Ih, foi lá pra trás Ih, o que aquilo ali faz? Belo Ver está ferido Acabe com isso Ele anda pra caralho Belo Ver, mano Vamos ficar aqui Vamos andar pra esse cantinho da tela aqui Melhor coisa que a gente faz Ah, não Cara, como que tu andou tanto, velho Vamos quebrar a armadura dele Ele tá, ele tá tão fraco Ele andou Caralho Ele andou, velho Ele, ele, ele apanhou e andou E agora? De novo Ele ataca por qualquer golpe que ele sofre Eu tenho que tirar A armadura dele Eu vou ter que É tudo ou nada É tudo ou nada agora, galera Eu acho que eu posso controlar o campo de batalha atordomando ele Eu não vou atacar agora Puta merda, hein E agora? Como é que a gente faz isso aqui? Caramba, agora que eu percebi, cara Se ele faz isso Nós não temos escolha Vamos ver Vamos ver quem é que vai matar ele agora Nossa Ninguém aqui consegue ficar De boa com um bicho desse Ele tá Arregaçando a gente ali Vamos arrancar toda a armadura dele E deixar o Iver entancando Ah, ele foi bater no outro Matou Puta merda Matou Fudeu Na moral Fudeu Ahn, deixa eu ver Toma Vai matar o Iver Maluco Caralho Ó, vamos lá Vai embora Ele voltou, cara Não adiantou Caralho Vamos ver A Odlife vai matar ele Quer ver? As arqueiras vão matar ele Tá morto Matamos o Belo Verde, galera Acaba logo Desgraçado Acabou? Maluco? Droga, Hulk Você também não Pai, levante-se Levante-se Me ajude Onde estão os Menders? Silêncio, criança Olhe para mim Passou muito tempo Coloque seu capuz Você está viva E nós precisamos ir embora Você só fica ciente Do caos ao redor Quando Dredges fogem De guerreiros Varros Que ganham vantagem Alete Seja outra pessoa hoje Terá tempo Para ser Alete Outro dia Levarei seu pai De volta pra cidade Ele será honrado Da melhor forma Isso eu prometo Vamos Meu O Hulk morreu Juno estava certa Com Belo Verde Morto Os Dredges Evitam o campo De batalha Você regressa A Bolsgard Mas quase não se lembra De fazê-lo Além da imagem Do corpo imóvel De seu pai Sendo carregado Nos braços de Ivory Caralho Morreu de verdade O Hulk Morreu Se a Alete Tivesse atirado A flecha Ela teria morrido Também Caralho Se ela tivesse atirado A flecha Ela tinha morrido Maluco Será que vai ter Mais luta? Eu espero que não tenha Mais luta aqui Vamos falar Com o cara Os Dredges Foram embora Então nós devemos Ter o tempo Necessário Para terminar Os navios Acho que você Está certo Os Dredges Já não parecem Estar interessados Em nós Desde que Belo Verde Caiu Eles têm seguido Seu próprio caminho Os Ravers Têm mantido As docas livres Juno está falando Sobre algo Com eles agora Quando esses Drakars Estiverem acabados Estaremos prontos Para navegar Até Arberham Com sorte Antes da escuridão Surgir Qual a extensão Do sul? Não sei Esperamos que não Muito longe Vamos levar o príncipe De volta para seu lar E Hakon Já decidiu vir conosco Não há mais Muitos outros lugares Para se voltar Os dois Olham Quando você Se aproxima Alex Está quase na hora Logo estaremos Prontos para sair De Borges E achar Algum lugar Seguro Um barco Já está pronto Nas docas Preparei o Parahook Acho que não Vou conseguir Fazer isso Vem Alete Está na hora De honrar Seu pai Maluco Eu não queria Que a Alete Morresse Eu não vou mudar O final Disso não De borges Do so Estou em um estado, Leve-te na plenis da lei. Caraca, mano! Que escuridão é essa? 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 Que escuridão é essa?